Voltamos com os gols do Brasileirão. Oi, Schmidt. Oh, rapaz, achei que era o Vasco, mas a Ponte Preta, tudo bem? É, mais ou menos, né? Você sabe que o símbolo da ponte é a macaca, né? Sim, sim, claro. É, pois hoje é chateada. Em Campinas, no Moisés do Carelli, a Ponte Preta recebeu o Internacional. No jogo que teve os três lamentos da macaca. O Internacional pulou na frente com o gol do Valdívia. Boa chance do Valdívia! Tudo bem. Aí é que veio o primeiro lamento da macaca. O Maicon acertou um chutaço no travessão. E o jogo seguiu normalmente. Mas vamos ver direitinho onde essa bola quicou? Aproxima a imagem. Olha aí! Não entrou essa bola? O juiz achou que não. Muito bem, não fez lá tanta falta porque depois disso o Roger empatou a partida. Roger para a Ponte Preta, 1x1. E a ponte ainda virou o jogo. Para ninguém ter dúvida de que o Maicon estava preciso no kick da bola. Olha o passe que ele deu. A bola quicou e encobriu o Jefferson. E o Wendel estava lá para mandar a bola para a rede. Wendel, 2x1, ponte. Estava bom, mas poderia ter ficado melhor. E por isso, o segundo lamento da macaca. Olha a disputa de bola na área. Agora me diz, não foi pênalti do Paulão no Reiner? Olha bem, o juiz não marcou. E para o pessoal da ponte ficar mais chateado, o Inter ainda empatou a partida. Ariel, 2x2. Só que no fim do jogo, ainda veio o terceiro lamento da macaca. O Roger, que já tinha feito o primeiro gol, partiu na jogada pela ponta esquerda. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Para se consagrar, ele pisou na bola. Pisou na bola. Ô, Roger. A ponte preta tem três lances e um empate para lamentar. Ponte preta 2, Internacional 2. Em Chapecó, na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o ponta-fogo. Kleber Santana mostrou como é importante acreditar no lance até o fim. Mesmo caído, deu passe para o gol da Chapecoense. E quem fez o gol? Foi ele. Diz aí. Já conhecia o artilheiro? Sabe como se pronuncia o nome dele? Johan. 1x0, Chapecoense. Esse jogo também teve lance duvidoso. O Botafogo teria empatado a partida. O juiz marcou impedimento. Ih, mas olha aí. Não teve impedimento, não. Menos mal para o fogão que o Camilo empatou a partida. 1x1. Mas aí veio dos pés do Botafogo o gol decisivo da Chape. O Lindoso queria tirar a bola. Acabou começando a jogada adversária. Que terminou com o gol do Lucas Gomes. Chapecoense 2, Botafogo 1. Parabéns para você. Nessa data querida. Muita gente se dá. Quer aniversário de alguém? Olha, Itadeu. Não. Foi Fábio, sabe? Fábio? Ele fez 700 jogos pelo Cruzeiro. Aí me chamaram para a festa e eu aproveitei mais. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Sport. Jogo número 700 do Fábio pelo Cruzeiro. É muita coisa. Todo mundo do time, menos o Fábio, entrou com a camisa número 1. O Fábio jogou com a 700. Mas os números da partida não foram festivos, não. Nos dois primeiros chutes do Sport, o Fábio levou dois gols. Os dois do Rogério. O segundo começou com a jogadaça do Everton Filipe. Olha aí. Começou rodopiando, passou por um, passou por dois, passou por três. Existência para o Rogério mandar a bola para a rede. Rogério, dois gols, 2x0 Sport. E acabou que no dia da celebração do Fábio, um outro goleiro que fez as melhores defesas. Como um gato. O Magrão estava fechando o gol. A defesa mais impressionante foi no chute do Rafael Sobis. O Magrão pegou em cima da linha, como um gato. Mas no último minuto, o Cruzeiro conseguiu fazer um golzinho. William, insuficiente para evitar a derrota. Sport 2, Cruzeiro 1. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebeu o São Paulo. E teve outro goleiro que fez um monte de defesas. O Dennis, do São Paulo, como um gato. Mas foi logo após uma defesa do Dennis que o jogo foi decidido. A bola sobrou para o Douglas e o Douglas fez o gol da partida. Grêmio 1, São Paulo 0. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Fluminense. E o gol do jogo foi do Hernani. Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Ô Tadeu, eu quero fazer uma reclamação. Pois não. Eu, pai, por acaso você fica de conversinha no seu serviço? Só com vocês. Pois é, porque o juiz do meu jogo resolveu ficar de conversinha e esqueceu do jogo. Não pode. Não pode. Em Salvador, no Barradão, o Vitória recebeu o Santos. O Santos saiu na frente com o Vitor Bueno. Normal. O Vitória empatou com o Canu. 1x1. Normal. Aí veio o lance da discórdia. Falta do José Welleson no Lucas Lima. Atenção no que acontece a partir daí. O Dorival Júnior, técnico do Santos, está reclamando com arma. O Dagoberto ali atrás está distraído. O Vitória todo também distraído. O Lucas Lima, sorrateiramente, bate a falta para pegar o Vitória despreparado. E o juiz manda seguir. E a jogada termina em gol. Copete! E o gol termina em reclamação da turma do Vitória. No intervalo, mais reclamação. E cartão amarelo para o Dagoberto e para o William Farias. Ele está conversando com o Dorival. Ele está de costas para o lance. Os caras tocam e dão o gol. É uma vergonha. O nosso futebol brasileiro está uma vergonha. O CBF é uma vergonha. O Vitória conseguiu o empate com o Wander. Só que o Santos botou em campo o Jamota. E com um minuto e meio em campo, ele fez o gol da Vitória. Jamota. Santos 3, vitória 2. Olê, 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 olá. Cuca, Cuca. O que você está falando aí, cara? O Cuca já saiu do galo faz tanto tempo. Ah, mas continua dando muita alegria. É, treinador bom. Que maldade. Que maldade. Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro. Um reencontro de velhos amigos. O Cuca, hoje técnico do Palmeiras, teve sua maior conquista dirigindo o Atlético Mineiro. Não é Libertadores. O Cuca foi lá cumprimentar todo mundo. Inclusive o técnico Marcelo Oliveira, que era do Palmeiras, hoje está no Atlético. Ah, amigos, amigos, futebol à parte, né? O Atlético matou a saudade do Cuca, vencendo o jogo com esse gol aí. Fred, Robinho, Leandro Donizete. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. O Verdão perdeu, mas segue líder. Vamos ver como é que ficou a classificação. O Palmeiras, mesmo perdendo, segue isolado na liderança do campeonato com 32 pontos. O Corinthians é segundo com 30. O Grêmio também tem 30, mas fica atrás pelo salto de gols. O Santos fecha o G4 com 29 pontos. Depois vem Atlético Paranaense com 27, Atlético Mineiro 26, Flamengo e Porto Preto 24, São Paulo e Chapecoense 22, Inter e Fluminense 21, vitória 19, Esporte Curitiba 18, Santa Cruz 17 e na zona de rebaixamento. Botafogo e Figueirense com 17, mas atrás do Santa Cruz pelo número de vitórias. O Cruzeiro com 15 e o América Mineiro nessa sofrência desgraçada com apenas 8 pontos. É isso aí, o Show da Vida fica por aqui. Lembrando, ó...